A Comissão Europeia acabou, hoje mesmo, desta tarde, aprovar a transferência para Portugal, já na próxima semana, do montante correspondente ao essencial dos terceiros e quartos pagamentos do PRR. São 2.400 milhões de euros. Creio que só há mais um país que já vai receber o quarto pagamento. Claro, há uma pequena parte que fica por pagar, mas que será pago 700 milhões de euros, que serão pagos nos primeiros meses do ano, visto que em 1 de janeiro entrará em vigor o diploma que o Sr. Presidente já promulgou da criação dos Centros de Responsabilidade Integrada nos hospitais. No dia 3 de janeiro, a Assembleia da República deverá confirmar os diplomas sobre as ordens e, não havendo nenhuma vicissitude constitucional, entrarão em vigor a tempo os diplomas de poder ainda permitir o pagamento atempado. E, finalmente, creio que estamos a menos de 20 municípios subscreverem o acordo da descentralização na área da saúde, que é a terceira condição para podermos receber os 700 milhões. Portanto, diria que o que era decisivo fazer em 2023 ficou feito, nada ficou adiado para 2024, 2025 e 2026, a não ser estas pequenas dilação de um mês que seguramente são normais na democracia, porque os municípios são entidades com competências próprias, porque em democracia os Parlamentos têm as competências legislativas, porque em democracia os Presidentes da República têm as competências que têm, e a democracia é normal e o PRR não suspende a democracia.